Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mocinha e vamos hoje de receitinha rápida para começar a semana. Um cookie de baunilha com gotas de chocolate. Rapidíssimo de fazer! A gente já vai começar colocando em uma tigela grande meia xícara de açúcar mascavo, meia xícara de açúcar refinado, 100ml de óleo, uma colher de chá de essência de baunilha. Mistura tudo. Uma xícara e meia de farinha de trigo, uma colher de café de fermento em pó. Mistura tudo e se precisar, coloca de uma a duas colheres de sopa do leite da sua preferência. Só até você perceber que essa mistura deu liga. Finaliza com meia xícara de chocolate picadinho. Estou usando aqui o chocolate meio amargo. Pega uma assadeira, coloca um papel manteiga. Eu estou fazendo com uma dessas folhas de silicone que é mais prático para mim. Vai colocando bolinhas da sua massa de cookie na assadeira e deixa um bom espaço entre elas, porque ele vai esparramar no forno e a gente não quer que eles grudem um no outro. Como eu tenho uma dificuldade em padronizar os meus cookies, eu sempre uso essa colher de sorvete pequenininha, mas é só você fazer também com umas duas colheres e fazer as bolinhas e colocando na assadeira, tá? Forno pré-aquecido a 190 graus Celsius. A gente vai levar esses cookies para assar de 15 a 20 minutos. 15 minutos eles vão ficar bem macios. 20 minutos eles vão ficar mais crocantes. Então você decide. Receitinha rápida, mas você não pode esquecer de deixar o seu joinha aqui no vídeo, compartilhar no Facebook, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Pergunta qual que é o melhor acompanhamento para um cookie assim no meio da tarde. Um chocolate quente, um chá ou um café? Comenta aqui para mim, eu quero saber. Para mim é chocolate quente. É sempre chocolate quente. Não importa o dia do ano. Não importa o dia do ano. Como o meu forno, ele é doméstico, ele não assa por igual. Então um lado da minha assadeira ficou crocante e o outro lado, olha, ficou macio. Então assim, dá para todos os gostos. Faz, me diz depois o que você achou e até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.